Oi, vamos para a nossa aula agora de produção de texto, tá bom? Então, eu preciso que você abra o seu livro na página 21, que eu vou fazer uma leitura e eu preciso que você me acompanhe. Pode ser? Bom, leia a seguir a crônica País Rico, de Lima Barreto. Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós, que nele vivemos, não a percebemos bem disso, até que, ao contrário, supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isso ou não faz aquilo por falta de verba. Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios a cursar a perigosa Universidade da Calarissa das Sargentas, as quais o governo não dá destino, não os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico. Surgem epidemias casmosas a matar e enfermar milhares de pessoas que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes, pede-se a construção de outros bens situados. E o governo responde que não pode fazer nada, porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico. Anualmente, cerca de duas mil mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam se há tantas moças que desejam estudar, porque o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas. Não aumenta porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico, muito rico. As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças são desoladoras. Não há quartéis, os regimentos de cavalaria não têm cavalos, etc, etc. Mas que faz o governo raciocinar a Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas? O doutor Xixo Beldroegas, funcionário respeitável do governo, acode logo. Não há verba, o governo não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico. E tão rico é ele, que apesar de não cuidar dessas coisas que vim enumerando, vai dar 300 pontos para uns lagartões, latagões, irem ao estrangeiro, divertir-se com jogos de bola, como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos colégios. É, o Brasil é um país rico. Marginália, 8 de maio de 1920. 1920 foi quando foi escrita essa crônica. Quando a gente faz essa leitura, muita coisa que está aqui a gente pode olhar para a realidade hoje, não é verdade? Então, o que é a crônica? A crônica vai juntar o texto jornalístico, que é um texto do jornal, uma notícia, com a literatura. Então, o que é, o que compõe a crônica? A crônica, ela tem uma forte presença de ironia. Quando eu li no texto, na crônica, é, o Brasil é um país rico, mesmo tendo listado, enumerado, diversas coisas que o Brasil não fazia, porque não tinha dinheiro, eu estou usando a ironia, quando eu digo que ele é um país rico. Então, agora, olhando lá para o nosso vídeo, está bem escrito assim, ó. Crônica, que é a definição, realmente, do que é a crônica. Crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Então, foi realmente o que eu disse. Na questão ali daquela crônica, ela realmente passa para a gente uma notícia, dizendo que o Brasil não é um país que não tinha verba, mesmo sendo uma crônica de 1920, a gente consegue trazer para a atualidade. E mesmo assim, continua dizendo que é um país rico. Quando eu digo que o Brasil é um país rico, eu estou usando a ironia. Entendeu? Se ele não tem verba, ele não tem como ser rico. Então, a ironia, ela entra como característica da crônica, ok? Aqui tem a página do livro que eu acabei de fazer a leitura. E depois tem o finalzinho. Então, abre lá, por favor, na página 22. Está escrito assim. Normalmente, escrito em primeira ou terceira pessoa, de maneira a dialogar com o leitor, a crônica é um tipo de texto que trata de assuntos cotidianos, banais ou não, que promove algum tipo de reflexão ou consideração a respeito. Por causa da maneira como é escrita e o tema abordado, o leitor tende a identificar-se com o texto e, por vezes, interagir. Então, o que está dizendo ali? Não necessariamente precisa ser uma notícia grave, né? Como escreveu, pode ser uma notícia banal, algo que ela pode fazer uma crônica sobre algo do cotidiano que não é tão relevante. De circulação comum em jornais e revistas, as crônicas apresentam linguagens simples e abordam fatos historicamente relevantes, a fim de registrá-la de modo literário e jornalístico. Alternadamente, quando tais fatos são recriados pelo cronista, tendem a confundir o leitor por aproximar-se de um conto. Então, quando a crônica é circulada em um jornal ou uma revista, ela precisa, sim, de um fato relevante, algo que realmente aconteceu. Sendo que, como ela pode ser uma coisa fictícia, ela pode ser confundida com um conto. Mas não é um conto porque pegou o tema através de algum fato que realmente aconteceu, que foi relevante, tá bom? Então, em cima, eu disse que poderia ser uma coisa banal, desde que fosse uma crônica que estivesse presente em outro lugar. A partir do momento que a crônica está em jornal ou revista, ela precisa ter um tema relevante e que aconteceu realmente, tá bom? Temas recorrentes em crônicas são os acontecimentos cotidianos moldados a partir da visão do cronista, que por vezes usa de um tom crítico ironia, sensibilidade ou humor para expressar a sua opinião ou relatar o impacto daqueles momentos em que é sua vida. Uma crônica não tem como função informar o público quando diz respeito a um fato histórico ou uma questão social, pois se trata de um relato a partir de um ponto de vista do cronista e que pretende promover a reflexão que lê. Então, quando você lê uma crônica, você não está afirmando que você está tendo uma informação, porque o que o cronista, que é a pessoa que faz a crônica, ela vai dar a opinião dela, o ponto de vista, entendeu? Então, a pessoa que está lendo a crônica, ela vai refletir sobre aquilo que te dá a opinião. Então, a crônica, ela não vai somente, ela não vai te informar, vai fazer você refletir. Agora, pensando nisso tudo, você vai responder aí o outro pedacinho da página 22 e a página 23 também, tá bom? Caprichem, atenção, cuidado na escrita das palavras, faça uma boa leitura, tudo bem? Caprichem, hein? Agora, eu, antes de você realizar, eu deixei duas crônicaszinhas assim, bem pra, só pra ilustrar, Miki. A primeira são duas pessoas e uma está dizendo assim, o que você está lendo aí? Uma crônica, como a outra não sabe o que é, fica só aquela questão, tá, mas e o que que é? E mesmo assim, não pergunta. E embaixo, nós temos uma crônica, pequenas crônicas diárias, está escrito assim, ó. Falam só que preto e pobre, um é preso, desculpa, falam só que preto e pobre que vai preso, mas não vem um branco naqueles arrastões. Aí, outra, tá. A praia dos brancos é Brasília, ou seja, a primeira menina estava dizendo, né, que num arrastão não tinha nenhum branco, nenhum branco no arrastão, só tinha pretos e pobres, isso que ela quis dizer. E a outra disse que em Brasília que estão, que está na praia, ela quis dizer o quê? Que na visão dela, em Brasília que estão os ladrões, que precisariam ser presos, tá bom? Agora realiza, por favor, as páginas 22 e 23, tá? Ah, antes disso, eu queria que você, eu deixei aqui um desafio. Então, você vai escolher um assunto da atualidade e vai escrever um seu caderno macrônico. O que você vai fazer? Vai escolher qualquer assunto que esteja no seu cotidiano. Um exemplo, ah, eu escolhi o tema coronavírus. Em cima disso, você vai fazer uma crônica, tá bom? É um desafio, eu espero que você consiga. Tá bom? É isso.